Ao longo de quase 10 anos, Wesley trabalhou na construção civil. Mas trocar de profissão e montar o próprio negócio para passar mais tempo com a família era um sonho antigo. Eu comecei a passar muito tempo fora de casa. Teve vezes de eu ficar dois meses direto sem ninguém em casa. Então aí começou a ficar complicado. A gente comprou um apartamento, a gente morava na casa da minha sogra. A gente comprou um apartamento e quando a gente se mudou, a minha esposa ia ficar no caso sozinha, sem ninguém ali para ajudar, se precisasse alguma coisa. E eu sempre longe. Trocar de atividade profissional não é uma resolução fácil e exige qualificação. Esse foi um dos primeiros passos de Wesley, que hoje tem uma barbearia. Para isso, ele fez um curso de três meses no Senac. Quando a gente começou a colocar em prática essa ideia de, tá, então vamos abrir a barbearia para eu parar de viajar e trocar de ramo, tá? Vamos ter que fazer um curso, vamos ter que se especializar nesse negócio e começar a viver disso, né? Foi aí que entrou. Aí eu procurei alguns cursos, vi que o do Senac era um dos mais completos em questão de grade curricular, de período de curso. Tinha alguns outros cursos que eram bem rápidos. Tipo, ah, um mês está formado. Mas o do Senac eram três meses e um curso mais completo. Eu falei, bom, então eu vou pegar esse. É uma escola conceituada, né? Vou ir nesse. Para ele, o curso ensinou bem mais que um ofício. Essa questão de público, de profissionalismo, né? A professora, pelo menos a minha professora, não sei as outras, né? Mas a professora que nos deu aula, ela batia muito nisso, em ser profissional, que a gente vai pegar clientes e clientes, né? Aquele cliente que às vezes está num dia bom, aquele cliente que às vezes está num dia ruim, tu tem que saber lidar com isso. Questão de precificação também me ajudou bastante, porque como é uma área nova, né? Ah, quanto que eu vou cobrar tal serviço? Quanto que eu vou gastar de produto para executar tal serviço? Então, isso me ajudou bastante. Wesley é um exemplo do impacto da educação na sociedade e na economia. E pensar esse poder de transformação e o papel dos professores é o tema do Senac Experience, evento online que acontece entre 13 e 15 de outubro. No primeiro dia, o tema principal é a questão de que a educação é plural. No segundo dia, é que a educação é flexível. E no terceiro dia, é de que a educação é inclusiva. São os três temas que serão discutidos durante o evento. A ideia é que a gente discuta um pouco mais a relevância da educação, especialmente próximo ao dia do professor. Dia 15 é o dia do professor. Então, nada mais justo do que discutirmos a importância da educação e, inclusive, do papel do professor nesse contexto da qualidade da educação. O Senac Experience já acontece há 15 anos. Essa é a segunda vez que os debates são realizados de forma online, reunindo palestrantes das áreas da educação, da tecnologia e do mundo corporativo. As sessões são ao vivo e gratuitas, sempre às sete da noite. Para mais informações e inscrições, basta acessar o site www.senacrs.com.br.experience. Tudo aquilo que a gente observa do mundo hoje, das sociedades que conseguem se desenvolver, de ter um melhor desenvolvimento econômico, tecnológico, cultural, são sociedades que priorizaram a educação, que têm pessoas com um nível educacional mais elevado. Isso dá suporte para o desenvolvimento de toda a sociedade.